Bom dia pessoal, como estão todos fazendo esse vídeo para dizer para vocês o seguinte, nós estamos aqui num parque em Foz do Iguaçu, na verdade uma cidade que fica ao lado, um parque muito legal e nós estamos nos preparativos para que a gente faça fronteira para a Argentina e como todo mundo sabe, para fazer fronteira tem algumas peculiaridades, mas nós temos que ter alguns cuidados porque algumas coisas são restritas e nós vamos mostrar para vocês aí alguns detalhes da nossa cozinha, como está a nossa cozinha. Mas antes disso dá uma olhada nesse parque, eu acho que vocês já viram e é um lugar muito legal. Está cheio de famílias hoje aqui, é um domingo, o pessoal está começando a chegar, são nove e meia da manhã e está ficando bem movimentado, está um dia muito agradável, um dia gostoso demais aqui. E nós estamos nesse local, vamos passar o dia aqui cozinhando, arrumando para a gente fazer fronteira, visto que a gente reiniciou nossa viagem. Bom dia meu povo, então, como o Lori falou, nós estamos aqui num parque próximo a Foz do Iguaçu, que hoje é domingo, amanhã a gente vai fazer a fronteira para a Argentina e como acho que vocês já estão cansados de saber, não pode passar com algumas comidas, alguns alimentos. Então a gente está com a geladeira lotada, então hoje vai ser dia de fazer comida. Tem aqui ó, uma quantidade enorme de coisas, tem acho que um quilo e pouco de batata, tomate, cenoura, pimentão, pepino e dez salsichas vegetarianas, que nós não comemos carne, somos vegetarianos. E olha isso aqui, acho que tem um quilo e meio de abóbora aqui. Então eu estou aqui pensando, o que eu vou fazer, além de cebola, manteiga, azeitona, tudo isso tem que dar fim. E eu estou aqui pensando o que eu vou fazer com tudo isso, entendeu? O que sai na minha cabeça é cachorro quente, uma sopa, um purê de batata, sei lá, vamos ver aqui um outro creme de abóbora, porque não vai ser fácil dar fim tudo isso hoje. Ainda tem um pouquinho de molho aqui, olha, e tem vários queijos na geladeira. Então tem que dar um fim nos queijos também, porque a gente não quer perder, né? E isso é bom que a gente fica com bastante comida pra semana inteira, e a gente tem comida pra almoço e janta. E aí faz a viagem ficar mais rápida. Mas vamos ver o que vai dar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Pensa no dia perfeito pra cozinhar É hoje Dia frio, no parque, muito tranquilo Gente, vai sair uma sopa maravilhosa aqui de legumes Olha quantos Dureza que eu acho que não vai caber tudo na canela Porque tem bastante coisa E no motorhome, dependendo da disposição dele Você consegue fazer bastante coisa de comida na cozinha Olha o tamanho da nossa bancada Começa aqui, ó Vai até do outro lado ali Olha só E tem lá de cara a pia, né? Essa aqui é a pia, né? A parte da pia Então dá pra gente se virar bastante aqui com comida Assim, um espaço bom pra cozinhar O que ajuda bem, viu? Porque como nós somos vegetarianos A gente come muito dentro do motorhome Dificilmente a gente come fora E eu gosto de cozinhar Só que quando tá calor... É, tá calor... Isso aqui é um temperinho de cebola e alho já moídos Que eu sempre compro E aqui tá saindo mais alguma coisa que eu não sei o que é Aqui eu vou começar a fazer o molho do cachorro quente Eu aprendi com a mãe de uma amiga minha Quando eu era adolescente Que o molho do cachorro quente tem que ser bem pedaço Então, bastante cebola Tomate Pena que o pimentão não tem um pouco E aí daqui a pouco vai ficar pronto o molho aqui E aqui é a sopa Olha que lindo, ó Tá? Tá ficando boa mesmo, ó Tá, daqui a pouco eu vou passar o mixer nela aí Daí, acabei de colocar aqui, olha Mais alho Tomate, pimentão vermelho Orégano E um salzinho Por enquanto eu vou deixar decolando aqui Daqui a pouco vai ficar pronto Colega viajante Se você tem curiosidade de saber o que que dá pra fazer no motorhome Assim, de cozinha Até o mixer a gente tem, ó Vou dar uma batidinha aqui pra ficar mais suculenta essa sopa Pronto 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 Eu não sei por que eu trouxe tanta batata Provavelmente é que tava em casa e na correria de viagem Porque você sempre programa que vai fazer tudo certinho Mas nunca dá certinho Eu trouxe um monte de batata Veio junto Devia ter deixado com alguém lá Aí vou fazer purê aqui, olha Deu pra fazer a sopa E agora eu vou fazer purê Tem duas panelinhas aí Vai rolar um purê de batata Que eu acho que é algo que você consegue consumir bastante batata De uma maneira rápida e prática Então rola um purê Cheio de manteiga Com cebola O que tiver vai dentro desse purê Como na fronteira não pode passar o produto Que nem a batata em natura Tô aqui fazendo purê, ó Já amassei Tem mais um pouco lá ainda cozinhando Aqui já tá a manteiga E vamos começar a fazer o nosso purê Vamos fazer um purêzinho A manteiga já derreteu E tá tudo certo Vamos lá Põe a cebolinha Agora eu tô finalizando aqui o purê A gente colocou mais um pouco de creme de leite E o purê O queijo parmesão defumado Que tinha aí Finalzinho dele Que nós temos que dar fim nos queijinhos também Então esse daí Meu, feito Purê realizado E olha como ficou o poeirazão É, ficou muito bom Tem comida por uns cinco dias, né? Ah, tem, faço Nossa Então, domingão Já são quase uma hora da tarde Nós continuamos na cozinha Agora eu estou fazendo aqui um Que bebe com a abóbora que sobrou E é, mas é com casca mesmo A gente faz tudo com a casca da abóbora Não joga fora Muito raro Não usar casca Porque ela também É bastante nutritiva Esse aqui já está quase pronto Aqui eu tinha um arroz E um feijão já pronto A gente vai fazer um Sei lá, vai o nome disso É um misturadão Que agora vai uma farinha aqui E vai numa tortilha Fica tipo um Burrito? Um taco Não, é um taco É um taco Um taco mexicano Vai ficar muito bom Vai ser uma só almoço Gente, a bagunça aqui está generalizada Mas é o seguinte Vou pegar umas tortilas Que a gente já tinha aqui da Argentina Da outra vez Eu trouxe isso aqui Fiz o viradão As coisas estão caindo tudo aqui Aí tortila Na frigideira Aí esse Vem aqui Que coisa Gente, fica muito bom Muito bom Aí no final Eu vou mostrar para vocês Como que fica Servido o prato E vai dar quanto Você acha? Nossa Se aqui Deve dar umas oito Lúcio Então o almoço vai ser Ah, dá para almoçar Até cansar Aí eu Foda Gente, ficou pronto Um dos Almoço de hoje Que a gente juntou Os pratos Olha só Como ficou bonitão Estou aqui fazendo mais Porque o Lourinho Vai comer uns três Desse, né Então Vou fazer Olha o tamanho Do pratinho Da criança Três Taquinhos E aí E aí Gente Agora é minha vez De comer Nossa Ficou lindo O meu prato Não foi porque Foi eu que fiz Não Mas ficou bom E até achei Uma pimenta Que eu estava Ficando triste Porque comida mexicana Sem pimenta, né Mas tem uma aqui Apesar de ser árabe Dá para fazer Às vezes Um vinhozinho Que ninguém enche ferro Afinal de contas Hoje é domingo E agora é o primeiro round Ficou pronto Da nossa Relambança na cozinha Para poder passar Na fronteira Mas ainda vai ter A parte da tarde Que eu tenho que assar Umas coisas E fazer uma massa Porque eu tenho uns queijos Que eu vou fazer Uma massa Com molho de queijos Mas é isso Agora eu vou almoçar Ai, missão cumprida, hein Olha aí Deu várias coisinhas Que a gente vai conseguir Fazer várias refeições Durante esses próximos dias E a fronteira Vai ficar tranquilo Uma sopa O molho do cachorro quente Salsicha vegetariana Um viradão Para fazer mais umas Seis Seis, mais ou menos Seis tacos Abóbora Purê E isso foi a primeira parte De Salvar as coisas Da fronteira Porque senão A gente perde mesmo A gente já teve A experiência De perder algumas coisas E o loiro também Ajuda bastante Viu, gente Ele é o que fica aqui O que pica O que lava Lavou toda a louça Hoje E olha que hoje Deu louça Todo mundo aqui Todas as Que estão Saíram para passear E tomar banho Então é isso, galera Por hoje é só Já cansou Já são mais de duas horas Da tarde Tomar um banho Descansar E preparar amanhã Para a fronteira E aí depois a gente Conta o que foi E o que deu Geralmente não dá nada Mas estamos preparados